Música Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do almoço põe no balanço geral Música Muito bom dia, Reino de Moura, bom dia Zona da Mata A partir de agora é com a gente aqui no canal 18 Na sua 5 TV, Reino de Moura Estamos ao vivo, direto do nosso estúdio Localizado na avenida Cecília Meireles, no bairro Cidade Alta Seja bem-vindo, seja bem-vinda Hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2016 Hoje é dia internacional da internet Hoje é dia, né, desse... Como que se pode falar o nome da internet, gente? É um mecanismo, né? É um instrumento muito utilizado no mundo todo Quem aqui vive sem internet? Eu não vivo sem internet Eu, né, quando a internet, por algum motivo, né Cai aquele cabo de fibra ótica Dá algum problema, eu fico louca sem internet Muita gente fica louca também, né, gente? Muita gente usa a internet pro trabalho, pra entretenimento E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a internet Comemorada nesse dia 17 de maio de 2016 E a gente já pode a sua participação por meio do nosso WhatsApp 84523915 é o número pra você participar com a gente Mandar aquela sua mensagem, mandar um abraço pra alguém Mandar aí, desejar um feliz aniversário pra um ente querido Pra um amigo, enfim Pode ficar à vontade pra participar com a gente Mandar também a sua reclamação Por que não, né? Aqui, estamos aqui pra receber a sua participação A sua reclamação Dá aquele puxãozinho de orelha em quem tem que dar Quero agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente Nova Brasilândia do Oeste pelo Canal 11 Brasilândia sempre acompanhando o Balanço Geral E a gente já começa com reportagem no programa Vamos mostrar a reportagem policial A polícia militar de Rolim de Moia age rápido E recupera produtos furtados de uma loja no centro da cidade Quatro pessoas foram presas A gente confere detalhes agora nessa reportagem Uma loja de calçados e confecções foi arrombada e furtada O fato aconteceu durante a madrugada da última segunda-feira no centro da cidade Os suspeitos furtaram uma grande quantidade de roupas, bonés, calçados e cheques da vítima Após o serviço de inteligência da polícia militar e algumas guarnições tomarem conhecimento do fato As diligências foram iniciadas E horas depois, quatro suspeitos foram detidos em uma residência no bairro Olímpico E conduzidos à delegacia de polícia civil Quando a polícia chegou na residência onde estavam os suspeitos Vários deles estavam usando calçados e roupas da vítima E além disso, a polícia ainda apreendeu na residência esta caixa com várias chaves Segundo a polícia, de procedência duvidosa Os suspeitos foram identificados como Um alicate de pressão utilizado pelos suspeitos para cortar cadeado foi apreendido pela polícia e entregue na delegacia Duas motocicletas também foram apreendidas Os suspeitos confessaram ser os proprietários dos veículos Uma delas com uma carretinha foi usada para transportar as mercadorias furtadas O proprietário da loja não quis gravar a entrevista Mas informou que caso a polícia não tivesse recuperado as mercadorias O prejuízo seria de aproximadamente 20 mil reais Todos os suspeitos ficaram presos Parabéns à polícia militar que agiu rápido então e conseguiu localizar Apreender esses objetos furtados O proprietário disse que se não tivesse recuperado O prejuízo seria de aproximadamente 20 mil reais E aí, além de recuperar os objetos A mercadoria também conseguiu prender essas quatro pessoas Que agora ficam à disposição da justiça No programa de hoje a gente ainda vai ver que o prefeito de Rolim de Moura Lançou na manhã de hoje a operação Tapa Buracos Até que enfim, parece que agora a gente vai ter um trabalho Nas ruas pavimentadas da cidade Tem muito buraco, muita gente reclamando Daqui a pouquinho nós trazemos essa reportagem para você Vamos mostrar também que um agente penitenciário foi morto a tiros Por um policial militar no município de Pimenta, Bueno E vamos falar sobre os assassinatos na capital Nos últimos dias, nove homicídios foram registrados E a polícia está realizando a operação Saturação Menina de 13 anos sai de casa para ir para a escola E não retorna mais A família está desesperada E hoje no programa a gente vai receber também Já está aqui na emissora O Frei Cleide Mar, que é paroco da Igreja Matriz Aqui de Rolim de Moura Vem para falar sobre a capela mortuária Sobre o funcionamento dessa nova capela mortuária Que agora está ali no bairro Plenalto A do centro da cidade foi desativada E temos então uma nova capela mortuária Daqui a pouquinho o Frei Cleide Mar vai estar aqui no estúdio com a gente Vamos levar agora um recado no programa Vamos chamar a Marilza Uma farmácia Preço Baixo Traz um recado especial nesta terça-feira Para a gente, Marilza, é com você Boa tarde a todos os nossos amigos e clientes Eu sou a Marilza, aqui da farmácia Preço Baixo É com imenso prazer que venho estar convidando vocês Para estar visitando aqui as nossas farmácias Preço Baixo Em Rolim de Moura Uma aqui na Avenida 25 de Agosto E a outra na Norte e Sul E estamos mostrando a cada um de vocês Os nossos produtos que hoje eles estão em promoção Aqui na farmácia Preço Baixo Nós temos a vitamina Centro Force Uma vitamina de A a Z Que vocês só encontram nas farmácias Preço Baixo Da região ou aqui de Rolim de Moura Por apenas R$ 24,99 E na época nós estamos passando as crianças Todo mundo com uma fase de gripe Aqui na farmácia Preço Baixo Nós temos o xarope Speck Que custa R$ 9,99 E o nosso CimeGripe Para os adultos Por R$ 4,99 Convido a todos vocês Para estarmos aqui junto com a gente Na farmácia Preço Baixo E um abraço a todos vocês E contamos com a presença de vocês aqui conosco Uma boa tarde a todos Valeu Marilsa Obrigadão pelo recado Acho que eu vou ter que ir lá Pegar esse medicamento Para poder aliviar um pouco Essa gripe Que pegou muita gente Um clima muito seco Não sabe se faz frio Se faz calor Por falar em frio Vamos trazer agora a previsão do tempo Tem muitos sites divulgando Que nesta terça-feira Uma nova frente fria Chega a Rolim de Moura A região aqui da zona da mata E a gente vai saber agora Como é que fica a previsão do tempo Para as próximas horas Em Rolim de Moura E também em Santa Luzia do Oeste Vamos lá então O restante desta terça-feira Em Rolim de Moura Será de sol Sol com variação de nuvens Temperatura máxima De 33 graus Para a quarta-feira A previsão é de sol Terminando com pancadas de chuva E possíveis trovoadas Temperatura mínima De 22 graus E temperatura máxima De 33 graus Em Santa Luzia do Oeste A tarde desta terça-feira Será de sol Com variação de nuvens Temperatura máxima De 33 graus Para a quarta-feira A previsão de sol É ao longo do dia Temperatura mínima De 22 graus E temperatura máxima De 33 graus Previsão do tempo Do site Tempo agora E agora Fazem exatos 29 graus Em Rolim de Moura Como eu disse A previsão É de uma friagem Uma nova friagem Aqui em Rolim de Moura Chegar Nesta terça-feira Mas Conforme o site Tempo agora Agora as temperaturas Estão aí Normais Para amanhã 22 Máxima de 33 Em Santa Luzia Também Máxima de 33 graus Vamos aguardar Quem sabe Quem sabe Essa previsão Do tempo Se confirma E esse friozinho Possa chegar Mais uma vez Aqui em Rolim de Moura A gente tem informações Lá de São Paulo Lá em São Paulo Deu um temporal Ontem Mas um temporal Tão grande Destruiu Casas Houve aí Várias árvores Que caíram Duas pessoas Acabaram morrendo Outras Seis Ficaram feridas A gente tem imagens Inclusive Imagens Bem fortes Desse temporal Que atingiu A grande São Paulo No início da noite De ontem O pessoal ainda está Contabilizando Os prejuízos Desse forte Vendaval Desse temporal Que atingiu Vários pontos De São Paulo Na noite Na noite da última Segunda Feira Causaram Como eu disse Pelo menos Duas mortes Outras seis Pessoas Ficaram feridas Dentre elas Uma criança De dois anos Que está em estado grave Os transtornos Ainda são sentidos Pela população Nesta terça-feira Segundo o levantamento Feito pelo corpo De bombeiros A chuva derrubou 177 árvores Na região metropolitana Além disso Vias estão interditadas Sinais de trânsito Estão apagados E alguns bairros Estão sem energia elétrica Essa frente fria Que chegou ao Brasil Causou transtornos Na capital paulista E promete Trazer uma friagem Aqui para Rolim de Moura Para a região Do Coniçu Do estado de Rondônia Vamos para o intervalo Na sequência A gente volta Então com o Frei Cleide Mar Aqui no estúdio Para um bate-papo Com a gente Vai falar sobre A capela mortuária Sobre o novo endereço Da capela Deixou de ser Ali no centro da cidade Agora está Ali no bairro Penalto Vamos trazer também Informações De um agente penitenciário Que foi morto a tiros Por um policial militar Em Pimenta Bueno Tudo isso E muito mais Daqui a pouquinho Logo após o intervalo comercial É rapidinho A gente já está de volta O Balanço Geral Desta terça-feira Está de volta Continue mandando A sua participação Para a gente No nosso WhatsApp 8452-3915 E também No nosso sistema De torpedo No mesmo número 8452-3915 Está precisando de emprego Está oferecendo emprego Perdeu documentos Mande aí A sua participação Para a gente Que no decorrer do programa A gente vai destacando Os torpedos As mensagens Que estão chegando E conforme eu havia anunciado No bloco anterior A gente está recebendo Aqui no estúdio O Frei Cleide Mar Que é pároco Da Igreja Matriz Aqui de Rolim de Moura E veio para trazer Alguns esclarecimentos Com relação A capela mortuária Ela foi desativada Ontem E agora Ela está em funcionamento Em um outro endereço Frei Primeiramente Bom dia para o senhor E obrigado Por ter atendido O nosso convite Para estar vindo aqui na emissora Prestar esses esclarecimentos Bom dia Alana Bom dia A todos os telespectadores Com muita alegria também Que a gente está aqui Porque De certa forma A gente deve Uma satisfação Vamos assim dizer Para a comunidade Para a sociedade Em relação a capela mortuária Então eu também Agradeço A possibilidade A oportunidade De estar aqui Frei Essa capela Capela Santa Terezinha Ficava ali no centro da cidade Próximo Ao prédio da UPA E ela foi Desativada Por qual motivo? Bom Há três anos atrás Quando eu cheguei aqui Já tinha um problema Em ebulição É que essa capela Foi construída Em cima do terreno Da diocese Um terreno Que pertence A diocese de Giparaná E o bispo Ele manifestou A necessidade Da venda Desse terreno Então tinha-se A necessidade Da venda Desse terreno Para ajudar Na construção Do seminário Então A diocese Estava construindo O seminário E parte Desse dinheiro Também Para atender As necessidades Aqui da paróquia Uma vez que nós Também Hoje nós tínhamos Outras necessidades Então Quando eu cheguei aqui Já tinha essa questão Da venda do terreno Então a desativação Se deu A partir daí Uma vez que o terreno Fosse vendido Então tinha-se A necessidade De desativar a capela Essa capela Ela foi construída No terreno Da igreja E também com recursos De doações Enfim Da própria igreja católica Aqui de Rolim de Moura Ela foi desativada E a saída Que vocês tiveram Foi Estar fazendo ali Com o apoio Da prefeitura Essa capela Que o pessoal está vendo Aí que fica lá No bairro Planalto Vai funcionar normalmente A igreja que vai Administrar ou não? Então A questão Do recurso Para construir A primeira capela 90% Veio de uma única família Essa família Doou Para a igreja Então na época Tinha até doado Dois terrenos Com o objetivo De construir a capela Mas doou Para a igreja E esses terrenos Foram vendidos Então esse dinheiro Foi aplicado ali E o restante Os 10% Veio aí De ajuda De pessoas Da comunidade Da sociedade Quando houve A primeira Quando foi acenado Pela primeira vez A possibilidade De venda E desativação Houve uma polêmica Muito grande Na cidade Então Na época Até eu recuei Um pouco Fiquei um pouco Em silêncio Deixei as coisas Mesmo Como se diz Pegar fogo Então houve Uma polêmica Muito grande E conversando Entre nós Ali A direção Da igreja Nós entendemos O que Olha Juridicamente Nós não somos Obrigados A construir Nenhuma capela E nem manter Capela Mas a gente Entendeu Que moralmente Nós não Podíamos também Tirar algo Que já estava Construído Para a comunidade Para as pessoas Então moralmente A gente Entendeu Que nós Tínhamos Essa obrigação Sim De construir Uma nova E aí nós Procuramos Alguns vereadores Na câmara De vereadores Foi votado Um projeto Onde esse projeto Diz o que Olha A prefeitura Cede o terreno A igreja Constrói E depois A prefeitura Assume Então o que nós Fizemos agora Foi colocar em prática Essa lei A prefeitura Nos cedeu o terreno Esse terreno Que foi construído A capela Pertence à prefeitura E nós Construímos Com recursos Próprios Da comunidade Católica Gostaria até De agradecer Todas as comunidades Católicas Todo o povo católico Que contribuiu Que ajudou Porque nós Entendemos ser necessário E agora Nessa última etapa Que é A prefeitura Assumir Então Desde o dia 15 Nós desativamos A antiga Capela E já Avisamos A prefeitura Que a partir Do dia 16 Teria que funcionar A nova capela E aí Então a prefeitura Assumiu A prefeitura Agora que vai Administrar Essa capela Como que era feito Assim Para uma pessoa Querer utilizar A capela Antes Elas tinham Pagar uma taxa Essa taxa Era usada Para pagar As pessoas Que faziam a limpeza Do local Uma taxa Um valor simbólico Então Antigamente Era cobrada Uma taxa Se eu não me engano De 60 reais Esses 60 reais Era para Para limpeza Então era A diária Das duas pessoas Que faziam A limpeza Da capela Então era cobrada Essa taxa Agora A prefeitura Assumindo Sinceramente Não teria Nenhum Significado A cobrança De uma taxa Então que a população Também fique atenta Porque esse dinheiro Vinha através Das funerárias As funerárias É que cobravam E depois Repassava Para a pessoa Encarregada De receber Esse dinheiro Então hoje É uma vez Que está Sobre a administração Do poder público Então não tem O porquê Cobrar mais a taxa Então as funerárias Não podem cobrar Essa taxa Não podem Elas não podem Até porque A prefeitura Ela também Não pode fazer isso Ela Uma vez que A gente entende O que? Que o serviço Que ela vai oferecer Agora É público E é algo Obrigatório É algo que Compete sim Ao poder público Que já está Embutido nos nossos Impostos Freio O senhor citou Na época Que surgiu Essa possibilidade De estar construindo Essa capela Nesse local No bairro Planalto Houve muita polêmica Principalmente Por parte dos moradores Como é que está Essa relação agora A população acabou Entendendo Como é que está Essa questão Olha Num primeiro momento Até ela não seria Nesse espaço Num primeiro momento Ela seria construída Num terreno Da igreja A igreja Ia doar Esse terreno Fica umas Seis quadras Dali mais ou menos E na época Houve assim Vamos dizer assim Por parte de alguns Moradores Não de todos A insatisfação De ter a capela Próximo A elas É porque capela mortuária É assim Todo mundo quer Usar Mas ninguém quer Perto de si Então todo mundo Entende que ela é necessária Mas ninguém quer Morar perto de uma capela Então houve a insatisfação De um grupo Não de todos Eu insisto Porque depois Eu fui procurado Por alguns Que até queriam fazer Uma baixa assinada Que queriam a capela sim Naquele local Então houve essa polêmica E no meio dessa polêmica Então aí Surgiu a possibilidade De construir Nesse terreno Próximo Ali o postinho de saúde Próximo ao semiaberto E ali não houve Assim nenhuma manifestação Dos moradores Até porque Eu acho que são poucos ali Eu não visualizo Muitas casas ali Mas não houve Essa manifestação Contrária Diferentemente Do primeiro local Que a gente Estava disposto a construir Ficou assim Num ponto estratégico Porque fica próximo Ao cemitério O cemitério municipal Então fica mais fácil Fica viável E agora passa Então como o senhor disse A administração Por parte da prefeitura Ou é uma coisa pública É curioso Eu já morei Em muitos estados Em muitas cidades Assim É a primeira cidade Que eu vejo Que as pessoas Querem uma capela No centro da cidade Porque Por onde você passa A capela É próxima ao cemitério Por uma questão De facilidade De comodidade Evita-se Todo aquele cortejo Pelo centro Da cidade Tantas coisas Que às vezes Podem ser evitadas Estando próximas Ao cemitério Inclusive Nas capitais É dentro Do cemitério Não é nem próximo É dentro Do cemitério mesmo Então você está ali Na capela O fundo da capela Pela janela Você vê Todo o cemitério E aqui Em Rolim de Moura É o único lugar Que eu conheço Que sim Que as pessoas Queriam essa capela No centro da cidade Porque um dos questionamentos Que foram feitos É isso Ah, mas a capela Vai sair do centro? Não O lugar da capela É próximo do cemitério Para ter mais comodidade Para evitar Então agora Está ali duas quadras Do cemitério Não está dentro Do cemitério Às vezes as pessoas Têm um certo medo Receio Receio Mas a gente Não tem medo De morro Não, viu? É, com certeza É verdade Eu quero agradecer A sua visita Aqui no nosso estúdio Aqui na CIC TV Veio aqui Para prestar Esses esclarecimentos Como o senhor disse Havia muito polêmica Com relação a isso Com relação ao terreno Que pertencia Que pertence À igreja católica Aqui de Rolim de Moura Que foi uma medida necessária Mas que Como o senhor falou Vai ser em benefício Da população Fica ali mais próximo Ao cemitério Com certeza Vai funcionar Normalmente Com a administração Municipal E para você De casa Ficar atento Também Com as cobranças Que podem acontecer Já que agora A catela mortuária Passa a ser Responsabilidade Da prefeitura Então Ela passa a ser Pública Para todo o pessoal Poder usar Sem qualquer custo E só para finalizar Uma coisa também Que a gente tem que visualizar A igreja Ela tinha aquela Quadra ali no centro E era uma quadra Um pouco abandonada E a gente não tinha condições De fazer manutenção Devida Aquilo dali É uma despesa Muito alta E desnecessária Então assim Não justificava mais O uso Daquele terreno Então a gente tem que estar Atento a isso também E a gente percebeu Que também a gente Estava prejudicando Um pouco A cidade Uma quadra toda Daquela No meio Por um mato E muitas vezes A gente sem condições De manter Eu acredito que Quem comprou agora Ele tem um projeto Muito bom De revitalização Vai melhorar Aquela região Aquela região Precisa ser melhorada Então vai melhorar Aquela região Sobretudo agora Que nós temos A UPA Que não sei quando Vai começar a funcionar Mas aquela região Vai melhorar muito Eu acredito nisso Falei mais uma vez Obrigada pela visita Boa sorte aí Nos trabalhos E a gente deseja Que essa capela mortuária Continue sendo Muito bem administrada Pela prefeitura Como foi Pela igreja católica Aqui de Rulim E nós enquanto igreja Vamos estar atentos a isso Obrigada Uma ótima tarde Eu que agradeço Uma boa tarde Então também A todos os telespectadores Seguindo com o programa Vamos trazer então Mais uma reportagem Agora Vamos mostrar Que a prefeitura De Rulim de Moura Iniciou Na manhã de hoje Uma operação Tapa buracos Agora parece Que as ruas Pavimentadas De Rulim de Moura Vão dar uma melhorada Tem aí Uma grande quantidade De massa asfáltica Para ser investida Nos pontos Mais críticos Da cidade Na manhã Desta terça-feira O prefeito De Rulim de Moura Fez o lançamento Da operação Tapa buracos Dando início As atividades Na praça bancária Da cidade A operação Deve se estender Por toda a cidade Ao todo Foram adquiridas Mil toneladas De massa asfáltica Nós compramos Mil toneladas De massa asfáltica E iniciamos aqui Próximo ao Banco do Brasil A operação Tapa buraco Em Rulim de Moura Vamos arrumar Toda a cidade Todas as ruas Que estão danificadas E vamos fazer Um trabalho bom Para a população Com o rolo compactador Com toda a estrutura Da Secretaria de Obras Do município E o recurso É próprio Mil toneladas De massa asfáltica Vai custar Praticamente Meio milhão De reais Para os cofres Do município De Rulim de Moura O prefeito Pede o apoio Da população Para que colabore Com a conservação Da via É, nós já Chamamos o CISCAI De obras e posturas Do município Eles estão autuando Aqui Aqui próximo De onde nós estamos Por exemplo Temos buracos Muito grandes Que danificam Os veículos Mas está correndo água Nós acabamos De jogar a massa asfáltica Passamos o rolo Compactador Mas com 15 dias O buraco vai estar Aberto novamente Porque o asfalto Não quer água em cima Daí vem água com sabão Vem água com detergente Isso danifica o asfalto Então população De Rulim de Moura População do estado De Rondônia Não jogue água Nas vias asfaltadas Porque danifica o asfalto E o patrimônio público Vai pelo ralo Após a operação Tapa Buracos Está previsto Um recapeamento De 17 quilômetros De asfalto Na cidade Com o apoio Do governo do estado Eita gente Que felicidade Que felicidade Eu como moradora De Rulim de Moura Também Agradeço demais Essa ação da prefeitura E que como foi falado Na reportagem Várias ruas Possam também ser beneficiadas Novas ruas e avenidas Possam ser beneficiadas E gente Vamos ter atenção Vamos ter um pouquinho De cuidado Às vezes a gente cobra muito Mas também não faz A nossa parte O que o prefeito Falou ali é verdade Jogar água com sabão Com detergente Na via Prejudica o asfalto Causa os buracos Não é só chuva não Então a gente tem que fazer A nossa parte Realmente Para que a cidade Fique bonita Para que a cidade Fique sem buracos Quero falar com você agora De padaria e confeitaria Forno mágico Na hora do café da manhã Na hora aí Do seu lunch da tarde Te indico Padaria e confeitaria Forno mágico Gente Pão fresquinho Pão quentinho A toda hora Deliciosos Bolos Salgados Tem pães doces Tem várias guloseimas Que você encontra Lá na padaria e confeitaria Forno mágico Tem também Uma completa linha De frios Você que vai Fazer aí A sua reunião Com os amigos Vai fazer a sua festinha De aniversário E ir lá Encomende O seu salgadinho O seu bolo Olha que delícia Esse bolo Gente Uma cara ótima Garanto que o sabor Também é sensacional Ligue lá Encomende Então os seus produtos Da padaria e confeitaria Forno mágico 3442-5642 Fica na rua H Rua da Feira De toda quarta-feira É garantia De higiene E qualidade Para você E para a sua família Saborearem A vontade Olha só gente Esses munches Você está almoçando Terminou de almoçar Corre lá também Pode ir lá Corre lá E pegue a sua Sobremesa Nessa hora De almoço Gente É confiança É qualidade Garantida Padaria e confeitaria Forno mágico Avenida H Bairro Cidade Alta Um abraço A toda a equipe Da padaria e confeitaria Forno mágico Que todos os dias Manda aquele pãozinho Fresquinho Para a gente Aquele pão de queijo Delícia Como eu falei no início Do programa Hoje é dia mundial Da internet A data visa Fazer uma reflexão Sobre as potencialidades E desafios Das tecnologias Das novas tecnologias Na vida dos cidadãos A data foi estabelecida Pela organização Das nações unidas A ONU Em janeiro De 2006 E é também conhecida Como dia mundial Das telecomunicações E da sociedade De informação A internet Teve origem Depois da segunda Guerra mundial No final Dos anos 60 Tendo como objetivo Criar um canal De comunicação Específico Para os serviços Militares Norte-americanos O advento Da internet Originou Uma grande mudança No dia a dia Das pessoas Na forma Como comunicam Entre si Como procuram E recebem Informação Compram bens E serviços Entre muitas Outras ações Do cotidiano É muito importante A internet Eu lembro gente Quando eu tive acesso A internet Pela primeira vez Me lembro Como que foi Era uma novidade Hoje em dia A criança nem fala Já acessa o Youtube Já tem rede social É muita É muita tecnologia Viu É muita tecnologia Internet E hoje A gente destaca Aqui no programa Registra essa data Comemorada nesse dia 17 de maio Terça-feira Vamos para o intervalo E na sequência A gente traz Então esse agente Penitenciário Que foi morto a tiros Foi um policial Militar Lá em Pimenta Bueno Foi crime passional Gente Passional esse crime Agora é Meio dia e quatro O oferecimento Voo Livre Tour Rapidinho A gente está de volta A gente traz agora A reportagem De um agente Penitenciário Foi morto a tiros Por um policial Militar No município De Pimenta Bueno O crime Teria sido Por motivo Passional As informações Completas A gente confere Agora nessa reportagem O agente Penitenciário Nelson Med De 35 anos Foi morto a tiros Próximo a casa Em que morava No município De Pimenta Bueno Segundo informações A vítima estava em casa Quando o suspeito Sendo um policial Militar Identificado Como Emerson Fonseca Chegou E após Uma intensa discussão Atirou várias vezes Contra a vítima Ao todo A perícia Contabilizou Nove disparos Sendo que Três Atingiram A vítima O corpo De bombeiros Chegou a socorrer O agente Penitenciário Que não resistiu E morreu Após dar a entrada No hospital Municipal De Pimenta Bueno O crime Teria acontecido Por motivo Passional Já que Segundo informações A vítima Mantinha um caso Amoroso Com a companheira Do policial Que está Foragido O comandante Da companhia Da polícia militar De Pimenta Bueno Divulhou em nota Que está Em busca Do suspeito Está aí a foto Do policial militar Identificado Como Emerson Está foragido O principal suspeito De ter cometido Esse crime Segundo informações Essa moça Que era companheira Do policial Tinha um relacionamento Com o agente Penitenciário E eles terminaram Aí ela começou Um novo relacionamento Com o policial Mas não deixou De se encontrar Com a vítima E aí o policial Militar Após uma intensa Discussão Acabou perdendo A cabeça E cometeu Esse crime A informação Que a gente tem Também É que Tanto o agente Penitenciário Quanto o policial Militar Eles eram Pessoas Tranquilas O policial Militar Tranquilo Não tinha rixa Com ninguém Assim também Como o agente Penitenciário Era esportista Uma vida toda Pela frente E aí teve Toda essa Confusão Por causa De mulher Que terminou Em tragédia Acabou Em tragédia Porque acabou Com a vida Desse cidadão E acabou Com a vida Do outro também Desse cidadão Também Vai perder Provavelmente Perde a farda Perde o emprego Perde a família E vai ter que pagar Pelo crime cometido Seguindo com o programa Estou recebendo Novamente aqui no estúdio Meu amigo Derley Que vem falar pra gente De doce embalagens Do japonês Olha, tem um montão De coisa aqui Que ele trouxe hoje Pra gente Lembrando que A doce embalagens Do japonês Está em novo endereço Derley, muito bom dia Pra você Fala pra gente Dos produtos Que você trouxe hoje Um pouquinho Do que tem lá Na doce embalagens Do japonês Bom dia, Elana Bom dia a todos Da segunda vez Que nos estávamos assistindo Pois é, Elana Hoje nós também Está cheio aqui De uma fada De produtos Promoções Nessa loja Eu trouxe aqui Um pequeno amostro De alguns produtos Que está na promoção Nessa loja Essa semana Gostei Dentro de casa Que gosta De sua culinária Tem umas Grandes coisas Boas pra você Eu tenho aqui Exemplo Chocolate em pó Da marca Marca rara De um quilo 50% de cacau É bem Bastante cacau mesmo Sem contar Assim também Que tem ele 100% Que é mais forte Pra você Que gosta De um bolo Mais forte Fica melhor também Eu tenho também Aqui mistura De bolo Da marca Pitch 400 gramas Que está saindo Por apenas 1,99 Aquela que você Só precisa Colocar os ovos Do leite Colocar no forno E está pronto O bolo Vai fazer sucesso Sem contar também Ameixa em calda 400 gramas Por apenas 7,89 Biscoito Da marca Casaredo 400 gramas A 2,99 Pessoal que está Fazendo festinha De aniversário De criança Ou até mesmo Você comer em casa E tem uns brigadeiros Pote de um quilo E beijinho também Beijinho Você pode ser Que vai fazer Sua festa De aniversário Não está afim De ir pra beira Do fogão É só enrolar Viu Você que está De TPM também Você mulher É só colocar Uma colher aqui dentro Minha filha É isso aí Vai embora O negócio é bom mesmo Você encontra lá Na doce embalagens Do japonês Que mais Ele Marshmallow Você vai na sua festinha De aniversário Da sua criança Que adora Fazer com marshmallow Temos vários modelos Marshmallow E tem uma novidade Que você trouxe aqui Pra gente Eu fiquei bastante Interessado O que é isso Alana Essa é uma pasta De amendoim Integral Ela não contém açúcar Você que pratica Academia É ideal pra isso Gosta de comer Aquela tapioca Com pão Tapioca Você passa É puro mesmo Até você quiser comer É uma delícia E não contém açúcar Viu Também tem paçoquita Paçoquita Diet Também Sem açúcar Pessoal que Só com diabetes Aí E pra quem tá de dieta Pode comer à vontade Bacana Você encontra lá Na doce embalagens Do japonês Que mais ele Sem contar Esse aqui é só apenas Um amor Do nosso produto Nossa loja Igual te falei É doce embalagem Completo Se você precisar Sua festinha De confraternização Familiar Seu seguimento Sua padaria Sua sorveteria Temos todos Os produtos Necessários lá Você dona de casa Vai colocar aqueles Gostam de compartilhar Lá né Colocar os pedacinhos De carne Dentro dos pacotinhos Você encontra aqueles Pacotinhos com zíper Também Lá na doce embalagem Do japonês Pra facilitar a sua vida Você dona de casa Vá lá então Tem um telefone Pra contato E seu telefone É o 3442 2050 Vá lá Doce embalagens Do japonês Avenida 25 de agosto Ali ao lado Do supermercado central Derley Obrigada E uma ótima tarde Pra você Boa tarde a todos Seguindo com o programa Vamos trazer uma informação Aqui agora Aqui em Romandimoro Aconteceu na noite De ontem Três roubos Três roubos Seis vítimas Né Esses roubos Foram registrados Pela polícia militar Por volta Das 1950 De ontem Uma mulher De 23 anos Foi assaltada Por um ladrão De bicicleta O marginal Levou o celular Da vítima Um Samsung Prime branco E nenhuma arma Foi apresentada Apenas com ameaças O criminoso Usava uma camiseta Colorida E boné E boné baixo Ele é moreno Escuro O roubo Aconteceu em frente A creche Ali Próximo ao corpo De bombeiros No segundo roubo Na noite De ontem Aconteceu Por volta Das 21h50 Na travessa Dos parecis Dois bandidos Armados Com uma garruxa E um canivete Pularam o muro De uma residência E anunciaram Um roubo Eles prenderam As três pessoas Que estavam na casa Dentro de um banheiro As vítimas As vítimas Foram agredidas E os bandidos Queriam joias E dinheiro A todo momento Ameaçavam as vítimas Foram roubados Um celular Moto G Geração 2 Dois anéis Um de prata E outro de ouro Uma bolsa De maquiagem Um telefone Prata Várias joias Um celular Moto G branco E 250 reais Em dinheiro O terceiro roubo Que aconteceu Na noite de ontem Aconteceu Na rua Corumbiara Com a Manaus No centro da cidade Por volta Das 22h25min A vítima Uma adolescente De 17 anos Foi abordada Por dois homens Que pediram Seu celular Samsung branco Eles estavam Numa motocicleta Velha De cor vermelha Informações Que estão no site Hownews.com Muita atenção Gente Principalmente Quando você for Andar pelas ruas Sozinho Desacompanhado Com carteira Com dinheiro Celular Porque está acontecendo Muitos roubos Aqui em Rolim de Moura Está dado o recado Continue mandando Seu torpeda Sua participação Para a gente 8452 3915 Vamos trazer agora Informação Que nos últimos dias Nove assassinatos Foram registrados Na capital E a polícia Está realizando Uma operação Denominada Saturação Quem traz A reportagem Para a gente É Elaine Santos Em menos de uma semana Nove pessoas Foram assassinadas Em Porto Velho Uma onda de violência Que preocupa a população E as autoridades As primeiras vítimas Mortas Um total de cinco pessoas Moravam na zona leste De Porto Velho Quatro das vítimas Tinham passagem Pela polícia Por crimes de roubo Furto E tráfico de drogas O que leva a polícia A acreditar Que as mortes Tenham sido motivadas Por disputas E até mesmo Acerto de contas O que ainda está Sob investigação As vítimas Tinham entre 16 e 20 anos De idade Alguns dos assassinatos Causaram Grande comoção No bairro Apunhoso Na leste da capital O comerciante Inácio Dentas De 55 anos Foi morto Com um tiro Na cabeça Após reagir A um assalto Ele ainda chegou A ser socorrido Mas morreu No hospital Tivemos um pequeno Problema técnico Daqui a pouquinho A gente resolve Esse problema Enquanto isso Você vai Mandando A sua participação Para a gente A sua mensagem No nosso sistema De torpedos E também No nosso whatsapp 84523915 84523915 Tem mais informações Aqui Um desconhecido Invadiu uma casa E disparou contra Uma dupla Um desconhecido Invadiu casa E dispara contra a dupla Um morreu E o outro Foi atingido No rosto Informação que está No site Rondônia VIP Daqui a pouquinho A gente vai trazer Essas informações Para você E de casa Vamos trazer Também Informação De uma menina De 12 anos Que foi estuprada Pelo vizinho Em São Domingos Do Gataé E que foi Meu diretor Posso Pode continuar A matéria Então Então vamos ver Essa matéria Dos homicídios Na capital A polícia Está realizando Uma operação Denominada Operação Saturação Vamos ver Fernanda De 22 anos Levou Levou um tiro Um tiro no olho O principal suspeito É o ex-namorado Da vítima Que segundo informações Está foragido Do presídio E pesam contra ele 20 ocorrências De grave ameaça A professora Ângela Maria Veloso da Silva De 41 anos Foi morta Com um tiro Na cabeça Adolescentes Faziam um arrastão No estacionamento De uma casa De shows De onde A educadora Saia Ângela Foi atingida Por uma bala Perdida O sinal Vermelho Foi aceso E a polícia Militar Realizou No final De semana A operação Saturação O objetivo Foi inibir A onda De criminalidade E violência Na capital De acordo Com o chefe Do centro De comunicação Social Da polícia Militar Capitão Sofi De sexta-feira Até domingo Foram recapturados 27 foragidos Do sistema Prisional Assim que verificamos O número Que estava acontecendo O número De furtos O número De atos Ilícitos Inclusive De óbitos Numa certa Região Ao ser constatado Através de dados Nós reunimos O comando Da corporação Definiu Juntamente Com o CRP1 Como Ia ser executada Essa operação E essa operação Foi colocada Nos pontos Exatos Reduzindo Assim O número De atos E elevando A sensação De segurança Da sociedade Então a gente Então a gente tem Deixar claro Que a polícia Militar Está trabalhando Hoje Se você observar Todos os óbitos Exceto Essas fatalidades Que ocorrem Eles têm Algum tipo De envolvimento Com Pessoas Envolvidas Com drogas Ou Pessoas Que já Estavam No sistema Então Essas pessoas Acabam Saindo Com uma dívida Dívida Essa Que ela tem Que efetuar O pagamento E por muitas Das vezes Não consegue Saber Como Então eles Acabam Procurando Esse Esse Meio Mais Fácil Que eles Entendem Ser Mais Fácil Porém A polícia Militar Está aí E para Confrontar Porque A polícia Militar Está presente Para preservar O cidadão De bem Então Aquele Que tem Na sua Mente Cometer Atos Ilícitos Cometer Algum crime Visando Uma melhora Social Ou visando Até mesmo Um acerto De contas A polícia Militar Está aqui Para fazer O trabalho Dela Que é Garantir A segurança Do cidadão De bem Sobre o O crescimento Da violência Está relacionado A saída Temporária De apenados O capitão Destacou Que o benefício É um direito Provisto na lei A saída provisória De apenados Como foi o benefício Que é um benefício De pena Que eles Têm direito Então não é algo Que o juiz Colocou É algo Já que está Na legislação Então Propriamente dito O legislador Deveria alterar Então a gente Não tem como Culpar O sistema Judiciário Culpar A situação Na Sejus Ou a própria Polícia Militar Ou a Civil Mas isso Vem ocorrendo Que os presos Estão sendo Capturados Estão sendo Presos Por alguma situação Que ele fez Contra a sociedade Ele é preso Porém ele é colocado Em liberdade E nessas vezes Ele acaba sendo Reincidente E é normalmente Por atos De maiores repercussões É gente Infelizmente A violência Desenfreada Na capital Então a polícia Tendo que Realizar essa operação Para ver se Consegue diminuir Esse índice Que está Assustador Vamos trazer Mais uma reportagem Agora O posto avançado Da Siretran De Rolim de Moura No Tudo Aqui Passa a atender Em período integral Você né Que muitas vezes Não consegue Ir até a Siretran Que tem o horário Até uma e meia Da tarde Na sua sede Aqui no Bairro São Cristóvão No bairro São Cristóvão Então tem o posto Avançado de atendimento Na Siretran No Tudo Aqui Que é No Shopping Cidadão E a gente confere Mais detalhes Nessa reportagem A décima circunscrição De trânsito De Rolim de Moura Siretran Informa que O posto avançado Do Detran No Tudo Aqui Funciona em período Integral Com atendimento De segunda a sexta A chefe do setor De veículos Destaca que A impressão de taxas E outros serviços Ganharam agilidade Para facilitar A vida do usuário Bom Nós agora Do Detran Aqui do posto avançado Que agora É tudo aqui né Rolim de Moura Ainda não estou com a fachada Mas agora Se pronunciou É tudo aqui De Rolim de Moura Nós do Detran Nós estamos No serviço Agora das sete e meia Às dezoito horas No horário corrido O usuário pode Se beneficiar Tirar suas taxas Licenciamento Habilitação Que vem facilitar Bastante para o usuário Inclusive no horário De almoço Pessoal que trabalha Até às cinco Pode vir um pouquinho Mais tarde Que até às dezoito horas Nós emitimos documento Informações Sobre o Detran Sobre transferências Então nós temos Assim todo O amparo Para dar um suporte Para o usuário No setor de habilitação Todos os serviços Também são feitos O documento Fica pronto Em 24 horas E é entregue Via correios Em até cinco dias No posto avançado Não precisa vir Com o despachante A própria pessoa Pode estar procurando Ou o Shopping Cidadão Ou o Detran Que pode estar realizando Esse serviço Que é Que vai fazer o exame E vai pagar a taxa Do Detran Que o exame É cem reais E a taxa do Detran É noventa e sete reais E setenta e oito centavos Aí pode estar fazendo Aqui no Sobre Cidadão Com isso O atendimento Que se estende Por todo o dia Facilita a vida De grande parte Da população Tendo em vista Que a sede Da Siretran Só atende Das sete e trinta Às treze e trinta É importante lembrar Que após baixar As taxas E efetuar o pagamento O proprietário Do veículo Retorna ao posto avançado Apresenta as taxas pagas E retira o documento Do veículo No mesmo dia O posto avançado Do Tudo Aqui Funciona na avenida Vinte e cinco de agosto No centro de Rolim de Moura Tá aí Então fica a dica Pra você Se você ainda não sabia Então procure o posto avançado No shopping Cidadão Aqui de Rolim de Moura Quero registrar A participação De uma telespectadora Informando Que foi roubada Uma moto CG Titã Ano 2002 Vermelha Placa Oitenta e quatro Sete e oito Essa moto Ela foi roubada Na festa Da linha Duzentos e quatro Sul No último sábado Se alguém tiver informações Ligue Entre em contato Com a Sione Pelo telefone Oito quatro Zero sete Meia sete Noventa e cinco É uma moto CG Titã Ano 2002 Placa NCJ Oitenta e quatro Setenta e oito Tem mais gente aqui Com o documento perdido Né? Tá Vou aqui Né? Meu computador Então eu vou pro intervalo Na sequência Eu trago mais participações No nosso sistema de sorpresa E também No nosso WhatsApp Agora Meio dia e vinte e sete Oferecimento Voo livre e tudo Você já sabe Né? A sua agência De viagens Aqui em Rolim de Moura Intervalo rapidinho A gente já volta A gente já volta A gente já traz mais informações Mais uma reportagem Olha Uma menina de treze anos Está desaparecida Ela saiu de casa Pra ir pra escola E não retornou mais A mãe dela A família dela Está desesperada As informações A gente confere Agora Só queria que ela voltasse Pra casa Que a gente ia ser com ela Mandar pra ela vir embora Eu não aguento O choro desta mãe É a preocupação Com a filha de treze anos Que está desaparecida Há mais de oito dias Meu filho Tá preocupado demais Com ela Eu vim perguntando Pra ela direto Principalmente a neném Quando ela vê Uma menina na rua Ela fica chamando Bruna Vem pra casa Bruna Vem Eu não aguento Toda noite Sinto falta dela Dá cinco horas A gente já fica esperando Já Pensei que ela está na escola Eu queria Que quem tivesse com ela Mandasse ela vir embora Pra casa Não sei o que eu fazer não Segundo dados Divulgados pela Secretaria Municipal De Assistência Social De 2015 Até agora Foram registrados Cerca de quinze Desaparecimentos De adolescentes Entre treze e dezesseis Anos de idade Os familiares dizem Que Bruna saiu Para ir à escola Mas não retornou Para casa Agora todos Esperam ansiosos Por notícias da jovem Eu espero que ela Vem pra casa Porque eu gosto muito dela Minha netinha Eu amo ela muito Eu quero que ela Vem pra casa Principalmente eu estou Ajudando a olhar Até a bebezinha dela Eu amo Eu amo eles todos Então eu quero que ela Vem pra casa Eu gosto muito dela Eu não sei por que Que aconteceu isso Duas vezes que ela Saiu de casa A primeira vez Ela ainda voltou Foi para lá Na casa da outra avó Aí quando foi Agora nós vamos de novo E aí no dia Eu tenho que procurar Porque a gente não sabe O local onde está Então se eu souber Do pará do dedão Trazeram pra casa Porque eu gosto muito dela É minha neta É complicado Viu gente Várias adolescentes Jovens saindo de casa A maioria das vezes Acontece Das jovens saírem Pra encontrar com o namorado Pra viver com Uma outra pessoa E aí deixa As mães A família Né gente Desesperada Então se você Viu Né Essa menina Identificada como Bruna Entra em contato Pelo 197 Polícia Civil Ou 190 Polícia Militar Volta pra gente As imagens Diretor da Bruna Pro pessoal de casa Né Se por acaso Viu a Bruna Entrar em contato Como eu disse 197 Ou 190 Polícia Militar 197 Polícia Civil Essa daí é a foto Da Bruna A família Está desesperada Em busca Dela que saiu De casa Pra ir pra escola E não retornou mais Olha a gente Tá falando já Desde a semana passada Que no próximo Dia 4 de junho Vai acontecer Vai acontecer aqui em Rolim de Moura A reinauguração Da Poconé Veículos E a Poconé Veículos Em parceria com a CIC TV De 16 anos Sorteio Sorteio dia 3 8452-3915 é um número Para você participar E quem sabe Pode ser um sortudo Que vai ser um sorteio de paraquedas Que vai saltar de paraquedas Com a Poconé Veículos E com a CIC TV Rolim de Moura Vamos fazer mais uma reportagem No programa Você está acompanhando Nas mídias Na TV Enfim Que está passando aí Por todo o Brasil A tocha olímpica E uma professora jaruense Ela foi em uma das selecionadas Para conduzir a tocha Nas Olimpíadas Rio 2016 Quando ela passar aqui em Rondônia Bacana, né? E as informações Quem traz para a gente É a nossa repórter Gisele Virgílio Na contagem regressiva Para as Olimpíadas Rio 2016 A professora jaruense Daniela Lima Ainda não se cabe De tanta felicidade Ela é uma das escolhidas Para conduzir a tocha olímpica Para a gente que trabalha Na área de educação física Que defende o esporte Cultura e lazer Isso aí para mim É uma vitória muito grande É uma vitória pessoal Profissional Eu acredito que não só para mim Mas é uma vitória Dos meus alunos Da minha família Dos meus amigos, né? Dos profissionais de educação física Daniela Lima Foi selecionada Para conduzir a tocha olímpica Das Olimpíadas Rio 2016 Através de um concurso Realizada pelas patrocinadoras Do evento Ela recebeu a notícia Com surpresa Agora como ela se prepara Para esse ganho de feito Aqui, no meio dos alunos Na promoção Os participantes Precisavam apresentar um projeto O projeto aprovado Foi um em que a Daniela Executou na escola municipal Aldemir Lima Cantanhede Em 2011 Além disso Ela respondeu um questionário E contou Por que merecia Conduzir a tocha Eu escrevi um projeto Que eu executei em 2011 Na escola Aldemir Escola municipal E aí desse projeto Aí eu fui pré-selecionada Em janeiro eles me ligaram Avisando que eu havia sido pré-selecionada Aí depois agora em abril Eles falaram que eu fui selecionada Confirmaram que eu fui escolhida A tocha deve percorrer Mais de 325 cidades Em todo o Brasil Rondônia foi o estado Que ela escolheu A data para a participação Da Daniela Deve ser 22 de junho Em Porto Velho O percurso Que ela irá conduzir A Pira Olímpica Será de 200 metros Cerca de 2 a 3 minutos E pode ser concluído Caminhando Ou correndo A gente está aí na expectativa Que será dia 22 de junho Em Porto Velho Ainda não tem o percurso definido Porque eles vão mandar A empresa vai mandar Mas a gente está bem ansioso Porque vamos receber um certificado Vou ganhar a tocha E isso aí é importante Para a nossa carreira profissional Da área de educação física Valoriza Dedico essa vitória Ao nosso companheiro De educação física de Jaru E aos nossos alunos E à comunidade jaruense Legal né Parabéns a essa professora Aqui em Rolim de Moura A gente tem um representante Que está envolvido Nessa questão da tocha Em breve a gente vai trazer Novidades De um rolimorense Que é um Sabe É um dos escolhidos Entre milhares Que está desempenhando Um papel muito importante A gente vai trazer informações Nos próximos dias Só lembrando Que é professora E não professora Tá meu querido editor Volta para mim lá Para eu corrigir Para o meu telespectador Para ele pensar Para ele não pensar Que você não sabe escrever Diretor Pelo amor de Deus Ele vai e me escreve Professora Você está precisando De uma professora Na sua vida Né Jesus amado Que vergonha Olha só gente Professora Com essa e só É com dois diretores Você sabia Foi erro o que? De digitação? Já sei A noiva dele chegou Na cidade Está na cidade Ele está o que? No mundo da lua Está só lá Pensando nela E aí na hora De editar a matéria Gente Ele coloca Professora Com esse só Parabéns diretor Você se superou Você se superou Você se supera Você se supera A cada dia Olha que história bacana Um cão Ele levou Três picadas De uma cobra Para poder salvar A dona dele De sete anos de idade Gente Os animais são incríveis Mais uma prova De que cães Podem ser Os amigos Mais fiéis Dos seres humanos Esse cãozinho Não seria exagero Dizer que algumas Dariam até suas vidas De seus companheiros Nos Estados Unidos Um caso desse tipo Chamou a atenção Da comunidade Da Flórida Por lá Um cachorro Foi picado Três vezes Por uma cobra Para salvar A sua dona Uma menina De sete anos O pastor alemão Estava brincando No quintal Com a dona Mole de Luca Quando a cobra Apareceu O caso aconteceu Na última Quarta-feira Desesperada A menina Acabou chamando A atenção Da cobra Mas o cãozinho Não deixou Que o réptil Atacasse a menina Puleu na frente Da cobra E acabou Levando três picadas Depois disso A cobra Deixou o local E a mãe Da menina Socorreu o cão Centenas de doadores Fizeram rapidamente Com que a família Obtivesse 15 mil reais Para o remédio Que salvou A vida do cão Com isso No sábado Os médicos Declararam Que acreditam Na recuperação Plena do cão Ele tem dois anos E foi adotado Pela família Há dois meses Segundo A dona do cão Ela e sua filha São completamente Ele né O cachorrinho E sua filha São completamente Inseparáveis Desde então Por isso Ela disse que Não é nenhuma surpresa A atitude do cachorro Gente legal né Muito bacana mesmo Essa história Que aconteceu Lá nos Estados Unidos O cãozinho Arriscou a própria vida Para salvar a dona Uma menina De sete anos de idade Vamos falar de elefante branco Vamos falar de Dos viadutos Na capital O trevo do rock Que tem ali né O viaduto Está entre os piores trechos De trafegabilidade Da BR-364 Quem chega Quem sai da cidade Vê essa cena aqui Mostra pra gente Dizem que a primeira impressão É a que fica Se isso for de fato comprovado Quem chega a Porto Velho E precisa passar pelo trevo do rock Não vai ter uma boa impressão Do que seria o cartão De visitas da cidade Pelo contrário Vai encontrar a BR-364 Assim Abandonada Josiel é mecânico Há quase 20 anos Ele explica O que os defeitos E o excesso de buracos Na rodovia Podem causar nos veículos Ele empena a bandeja Estraga pivô O articulador de direção E pega a cambagem Alinhamento Estraga tudo A falta de conserto Na rodovia Implica no conserto Dos carros Na teoria O motorista Pode até escapar do buraco Já na prática Ele não tem pra onde correr Na hora de enfiar a mão no bolso O prejuízo é grande Você vai fazer o percurso Você às vezes tem que trocar o percurso Porque está interditado Alguns lugares É difícil Segundo o gerente Dessa loja de serviços automotivos Até o canteiro central Que antes era cuidado Pelo quinto bec Foi abandonado há meses E não sofre nenhum tipo de manutenção A gente sofre muito Os clientes reclamam muito Da poeira Nosso mostruário da loja É todo empoeirado Porque realmente não tem Nenhuma manutenção preventiva Não tem um asfalto decente E outra questão É a questão do canteiro central Há muito tempo que não é limpado O mato está aí da altura Que vocês estão vendo E realmente é É de a gente ficar indignado No último mês Esse trecho da BR-364 Logo na entrada da cidade Passou por reforma E algumas manutenções Só que bastaram-se alguns dias E a poeira Os buracos E as reclamações Voltaram De acordo com o DENIT O consórcio responsável Pela obra na BR Foi notificado Para se mobilizar Nos próximos cinco dias Sob pena de sanções contratuais Já sobre o Josiel O mecânico que você conheceu No início da matéria Não pode reclamar De falta de trabalho Trabalho é que não falta Que essa buraqueira aí Só colabora com a gente Tá aí Delicada a situação na capital Quem chega lá Vê aquela Aquela situação Complicada mesmo A gente espera dias melhores Para a nossa querida capital Porto Velho Olha, em Rolim de Moura Pecuarista Pecuarista e metalúrgicos São detidos Após pagarem posto de gasolina Com nota falsa Pecuarista de 33 anos E um metalúrgico de 42 Foram presos em flagrante Pela PM Na noite de ontem Na rua Brás Floreste Quando entravam na cidade Vindos de 9 Estrela Eles são acusados De abastecer uma caminhonete Com 50 reais Num posto de combustíveis Em 9 Estrela E pagar com nota falsa Então logo O frentista descobriu Ter sido enganado E acionou a PM No número de emergência O 190 Os policiais ficaram Aguardando a caminhonete E procederam A abordagem Por volta Das 22 horas Conduzindo os dois Acusados A delegacia Muita atenção Viu gente A gente falou sobre isso Dias atrás Aqui no programa Tem muita nota falsa Rolando por aí Rodando por aí Pode até ser Que esse pecuarista Esse metalúrgico Não tenham culpa de nada Eles pegaram a nota Receberam em algum local E somente repassaram Então vamos ter muito cuidado Com relação a isso Analisar bem as notas E assim nós encerramos o programa Vem aí Balanço Geral Rondônia Com Augusto José Quero agradecer a sua companhia A sua participação No programa de hoje Amanhã Quarta-feira A gente está de volta Beijo grande Até lá Tchau